Em Durandé, um homem de 47 anos procurou a polícia depois de ser vítima de um golpe. Segundo o registro policial, ele tentou comprar um carro por meio de um anúncio nas redes sociais. O prejuízo ultrapassa 27 mil reais. É duro, viu? Roberto Tomaz vai falar, ô Tomaz, as pessoas juntam um dinheiro, um recurso, vende uma moto, vende um violão, vende uma máquina furadeira, uma máquina de lavar, junta tudo. Agora vão lá comprar o carro para a gente passear. Cai no golpe. Boa tarde, amigo. Ninguém aguenta isso, não. É, Nico, difícil, né? Prejuízo enorme nesse caso aí. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira, primeiro dia de fevereiro. E esses anúncios, né, Nico, são bastante perigosos para quem vai em busca de uma oportunidade com o preço de mercado do valor desse veículo. Estava bem abaixo da tabela, viu? 27 mil e 500 reais. E foi isso que chamou a atenção da vítima, que tentou aí, por meio de PIX, fazer os pagamentos, esperando que a transferência do carro fosse feita. Mas, após a conclusão dessa transferência, ele chamou o proprietário. Segundo informações, ele já tinha desaparecido da internet, da rede social, apagado as conversas, porque ele apenas falou que o veículo, ele mostrou, apresentou o veículo, o homem andou no carro, agostou do veículo e resolveu comprar, mas não percebeu que era um golpe, porque eles fizeram o preenchimento do recibo online, mas não reconheceram o firme, porque esse homem desapareceu, deixando a vítima aí com um prejuízo enorme, 27 mil e 500 reais. E, segundo informações, esse veículo foi anunciado novamente em uma outra rede social, mas aí a pessoa não deu sequência à negociação e preferiu apagar novamente a foto. Então, muito cuidado a quem quer comprar um veículo e procura sempre as redes sociais na vontade de conseguir o melhor preço, que isso aí não é. E está cercada de gente com más intenções, apesar de ter pessoas sérias e lojas sérias anunciando. Então, dê sempre a preferência para os comerciantes de verdade, não apenas anunciantes que aparecem de uma hora para a outra, não. É, as empresas sérias, tem muita gente séria, né, Tomás, que utiliza a ferramenta da internet para fomentar esse negócio, para dar agilidade, praticidade, o PIX está aí para ajudar, mas aí a gente precisa ter um senso, né, saber se o site é procedente, saber com quem você está conversando, né, ligar, ligar de um outro número, pedir uma referência à pessoa. Você trabalha com quem? Você mora perto de quem? Vai lá pessoalmente com alguém, confira os dados do carro. Cara, a pessoa perde 27 mil reais começando o ano, ninguém aguenta um trem desse, não. Obrigado, viu, Tomás, por suas informações.